Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, o meu nome é Marlon Rossi. Eu sou artista, sou imitador, sou cantor, sou de Maceió, sou de Alagoas, sou do Brasil. E por que que eu tô me apresentando assim? Porque o que eu vou falar é algo muito sério, algo muito forte e consequente desse momento que a gente tá vivendo de pandemia, fechamento, isolamento desse caos da saúde que a gente tá, desse vírus que tá atingindo a todo o mundo, literalmente a todo o mundo. Então, nós sabemos que muitas classes estão passando por dificuldades, estão passando por momentos muito difíceis, por coisas inimagináveis, né? A questão de necessidades básicas e necessidades extremas. E, mas assim, há coisas que acontecem que é para dar um start da gente, que é um tapa com luva de pelica, quando na verdade deveria ser um soco de boxe na gente. Nós sabemos que a nossa classe artística foi a primeira a parar e vai ser a última provavelmente a retornar às suas atividades de forma, não vou dizer normal, porque nunca mais vai ser normal, chegar a se reestabilizar. Mas essa semana eu recebi uma uma ligação de um colega de profissão e ele ligou pra mim querendo me vender um show. Eu até estranhei isso. Poxa, eu comprar um show seu, eu faço show, não tô tendo onde me apresentar. Aí ele disse, Malu, eu vou te abrir o jogo. Eu tô oferecendo meu show por uma cesta básica. Eu disse, como assim? E esse cara é um músico, assim, muito conhecido aqui em Maceió, faz muito trabalho. E eu disse, como assim uma cesta básica? Eu disse, pois é. Ele tem esposa, três filhos, é um cara que não vive dissolutamente, é um cara muito responsável, é um cara muito família. E chegou nessa situação, infelizmente chegou. Ele disse, Malu, eu não tenho o que comer. Meus filhos estão pedindo comida e eu não tenho o que comer. Aí, naquele momento, eu disse, peraí, vamos conversar diferente. Eu fui ao encontro dele, ele tá se cuidando, não tivemos contato físico. E naquele momento eu consegui resolver a situação dele. Mas, e amanhã? E depois de amanhã, quando acabar? E essa não é essa situação só dele, não, gente. É a situação da grande maioria dos artistas. Desses que tocam em barzinho, desses que tocam em baile, desses que tocam em bandas. Também os da equipe técnica, que a gente chama de borracha, carinhosamente, mas que são holders. O pessoal de iluminação, das mais diversas áreas. O pessoal de teatro, o pessoal de atores, artistas em geral. E dia 12 de junho, eu tenho uma live que eu vou fazer, que eu já tinha programado. Eu ia fazer uma live pra me promover, pra fazer o meu nome não deixar apagado nessa situação. E até pra me aliviar um pouco de estar me apresentando e fazendo alguma coisa no palco. só que eu decidi conciliar essa live também com ajuda pra duas classes que eu sempre contei muito, que são os músicos, os artistas, esse pessoal que eu citei. E também a classe de guias de turismo. Os guias de turismo daqui de Maceió, que é uma terra praticamente turística, eles estão passando também por muita necessidade, por muita dificuldade. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir toda a arrecadação de alimentos, de produtos de higiene, produtos de limpeza, com a classe artística e com a classe de guias de turismo. E desde já assim, se você quiser me procurar no direct, o meu telefone, meu telefone é público, avisa como é que está a sua situação. Eu não vou divulgar pra ninguém. E logo depois da live, a gente já vai entregar a vocês, a essas pessoas. Eu tenho uma pretensão, pode ser até uma ousadia pra aqui, pra as condições de Maceió, mas a minha pretensão é arranjar mil, no mínimo mil cestas básicas. Porque se eu conseguir, pelas contas que eu já tô fazendo, pelo menos por três meses, essas pessoas vão ter algum alívio, vai ter algum sustento. Então, me ajude a chegar a essa meta. Me ajude a ultrapassar essa meta. Eu tô falando de pessoas que estão com fome. Eu tô falando de colegas meus, amigos que estão passando necessidade com sua família, com seus filhos. Eu não tô brincando, não quero me promover não, gente. Juro que eu não quero me promover. Divulgue esse vídeo. Nos ajude. Dia 12 vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, eu vou fazer divulgação. Vou procurar todos os meios. Amigos da imprensa, amigos de rádio, de televisão que possam me ajudar a divulgar. Colegas músicos que possam me ajudar a divulgar. E você também. Me ajude, divulgue esse vídeo, me ajude a essa meta. Por três meses, eu e você podemos ajudar essas famílias. E quem sabe futuramente a gente possa fazer mais. Mas me ajude. Me ajude. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Pelo amor dos filhos dos meus colegas músicos. Pelo amor das famílias, das esposas, dos maridos. Me ajude. Me ajude. Me procure no direct. Vai estar o meu telefone aqui. Mas me ajude. É caso de necessidade extrema. É fome. É fome. É necessidade. Não estou nem falando de pagar as contas. Estou falando de comida. Me ajude. Eu já te agradeço. Eu já te agradeço. Só por você divulgar esse vídeo. Eu já te agradeço. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos. E que Deus, em sua grandiosidade, supra todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.